Fala, Lili! Como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vinda a São Paulo Paraquedismo. Obrigada. E os amigos, como é que estão? Estão com medo, olha lá a cara dele. Ah, o Victor já saltou, que opcional. E até a Ju. E aí, preparadona? Sempre. Preparadona, Lili? Sempre. Entendeu o treinamento direitinho? Sim. Bora se divertir então? Bora lá. Aê, bom primeiro salto, bom voo de avião. Valeu. Aproveita. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Valeu. Curte-me tudo, não esconda nada, Lili. Incrível, maravilhoso, maravilhoso. Valeu? Valeu. Parabéns. Dá um salto aqui com a Lili na São Paulo paraquidismo. Tchau. 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 Tchau.